Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma super dica de hidráulica Considere uma tubulação de PVC com comprimento L e diâmetro T transportando uma vazão Q Mantidas as mesmas condições topográficas e mesmo fluido, avalie A. A vazão Q não sofre variação com comprimento L Essa afirmação está errada Porque se analisarmos a fórmula de Hassel-Williams Vamos perceber claramente se isolarmos o termo Q, que é a vazão Que o L está lá na fórmula L altera a vazão Outra afirmativa, a vazão Q diminui com a redução do diâmetro D Então nesse caso está correto Olhando a equação, isolando-se o Q A gente vai ver que o D é diretamente proporcional à vazão Consequentemente, se eu diminuir o meu diâmetro Eu também diminuirei a minha vazão Até as próximas!